Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei seu anfitrião trazendo pra vocês aqui o deck da Ash O deck atualizado, eu tô jogando com ela, então eu decidi trazer pra vocês Porque tem muita gente que tem dúvidas ainda sobre decks no Paladins Então se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu posso responder ou apareça na minha live stream Twitch.tv barra tv Sirius, sempre às 18 horas que eu posso retirar algumas dúvidas que você tiver ali, ok? Vemos com a vanguarda no 2, ganha 16% de redução de dano por 2 segundos após utilizar a ombrada O que que acontece? Quando você utiliza a ombrada, você vai ganhar ali 16% de redução de dano Você pode utilizar a ombrada pra dar engage, pra dar desengage e nos dois casos vai ser efetivo Geralmente no engage a gente vai pra cima de um adversário, sempre vai ter outro adversário pra te defender ali Ou até mesmo o próprio adversário vai tentar te atacar e você vai ter essa redução de dano Que vai te ajudar a suportar mais dano ainda Fora isso, se você utilizar pra desengage, que geralmente é quando você tá apanhando, tá com pouco HP e tudo mais O inimigo vai ter maiores dificuldades pra te matar porque você vai ter essa redução de dano Então vai ajudar bastante a Ash A gente vem ali com o brown no 2 Como é que chama isso em português? Eu nem lembro Tá em inglês porque essa carta da vanguarda aqui tá bugada em português Eu tive que colocar em inglês pra poder mostrar pra vocês como que ela funciona, tá bom? A gente vai ganhar 160 de vida em 2 segundos após utilizar a habilidade do botão direito dela Que é o cinética, o ataque cinético ou coisa do tipo que eu não lembro o nome Então a gente vai ganhar por inimigo que a gente acertar Se você acertar 2 inimigos, 2 vezes mais de cura Esse 160 de vida em 2 segundos que a gente ganha Ele é importante porque te dá um sustain Muitas vezes o suporte não tá perto Ou você tá num contra um com o adversário Ou você tá mesmo no ponto E tem vários adversários ali, você consegue acertá-los E consegue ter esse sustain que é bem interessante pra Ash A gente vem aqui com a armadura pesada aumentando em 600 a vida base dela Então ela vai poder tankar mais, ela vai ter mais HP pra ficar ali no ponto Pra defender a carga, pra ajudar o time a empurrar a carga, etc e tal Temos também a máquina de guerra no 2 Eliminações reduzem 20% dos nossos intervalos Como a Ash é um personagem que tá sempre na teamfight por ela tá no ponto Tá defendendo a carga, enfim Ela tá sempre pegando eliminações, isso ajuda demais Porque ela pode utilizar mais vezes as outras habilidades O escudo, a ombrada, o empurrão, enfim É bem legal E a gente tem aqui, eu não sei o nome dessa carta em português Eu não me lembro, enfim A gente vai dar ali 300 de cura com a ombrada Que a gente acertar um inimigo Essa carta aqui ela não tá originalmente no meu baralho, tá bom? Porém, essa carta entra Você tem que criar dois baralhos, na minha opinião Uma com essa carta Caso o time inimigo não tenha tanto controle coletivo Você utiliza esse deck aqui Porque ele vai te ajudar, vai te dar mais sustento Porque o inimigo não vai ter tanto controle coletivo Provavelmente ele vai ter muito mais dano, né? Ou se o time adversário tiver muito controle coletivo Você vem com essa carta aqui O Indomie Table Que vai diminuir no level 2 16% do controle coletivo que você recebe Então stun, agarrão, empurrão Essas coisas do tipo Você vai ter uma redução de tempo Que você vai levar aquele controle Sem falar que tem carta queimável também Que diminui o controle Que vai ajudar bastante a Ashe A ficar livre pra executar as ações dela, né? Porque se você leva um stun de 3 segundos Você fica 3 segundos ali parado Se você tiver uma redução de controle Você pode ficar de repente 2 Ou 1 segundo e meio Dependendo da quantidade de redução de controle Que você tem Isso pode ajudar bastante A você utilizar outras habilidades Então é basicamente isso Agora fiquem com o gameplay Que vai passar aí pra vocês na tela Deixe nos comentários o seu deck de Ashe O que você acha do personagem E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço, valeu! Eu, empalhaçada, julgo escroto Vou comprar pacote VIP Pra ganhar essa montaria Nem a pau Padaria do Gustinho É ruim de invadir Socialize comigo no Discord Vire VIP, Slade Faz uma doação de 7 reais por mês Subscriber Ou 40 lutes por semana A vida tá assim, cara Tá todo mundo precisando de dinheiro É, não era pra ficar em terceira pessoa Tirar? Oi O que você quer? Batalha com o Gamez Batalha do jogo Mulgado da level Isso aí eu tinha aqui dublado Já? Ah, na Netflix, né? Não, não, saiu o Blu-ray Não ia sair na Netflix Não sei, vai Não é, nos Estados Unidos Saiu na Netflix, não saiu? O Brinquedo Assassino Saiu na Netflix, não saiu? Mas é novo? É novo, é Nos Estados Unidos, eu acho Ah, não, mas não Por isso que eu também não ia sair aqui Primeiro, entendeu? Ah, não sei se ia sair Não sei se ia sair Como é que é, velho? Como é que manda comando aqui? Eu vou assistir depois Aí sim Saiu incompleto de Supreme Boy Não, aqui é a versão Corte 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 Dual audio Blu-ray É a versão Como que não? Principal Não tem corte Eu tô no BR, velho? Não é, não é possível Eu tô no BR É por isso que eu tô perdendo Merda Os caras no BR Eles não sabem jogar Principalmente de tanque Porra, o Fernando apareceu agora Pra vir disputar o ponto E aí, lógico que a guia Tem que pagar por mês Claro que é, Slade Subscrabe, cara Acabou a moleza Acabou a molezinha A molezinha já era Galera Agora que fizer Tem que virar Subscriber Ataca o ponto Mas aí Tá com bug Fudido Que bug Qual a melhor lendária Da Ashe Depende, cara Se tiver muito controle Lá Eu recomendo aquela Que você Não toma controle Quando você vai Dar uma ombrada Se não tiver E tiver muito dano Em área Coisa do tipo Eu recomendo você Pegar aqui Diminui a recarga Da imunidade dela E atordou os inimigos Sei lá Faz tempo que Eu não tô jogando Então Alguma coisa pode ter mudado No gameplay De Ashe Não sei Eu prefiro a ombrada É, mas se não tem controle Não tem por que ter ombrada Entendeu? Porque ela te deixa Imunia controle Ou não é Mudou a carta? Não sei agora Às vezes eu posso Estar falando besteira Porque eu não vi O último update Que cadência é essa? Que essa Willow tá Amigo Conseguiu colocar o emote De subscriber Só o emote Eu não consegui Colocar o distintivo Não tem como É só pra quem É parceiro da Twitch E eu não sou parceiro Então Então pra mim Não tem como Cancelar a saúde Não tem como Por que o carrinho Não tá andando Se os caras Estão lá em cima Me explica Eu não entendi Por que o carrinho Não andou Se os caras Estavam lá em cima Não tem como Não entendi Não entendi Por que o carrinho Não andou Eles estavam Mas eles Estavam lá em cima Eles não Estavam lá embaixo Eles não Estavam lá embaixo Cara Vamos lá. Eles não estavam lá embaixo. Eu quero saber por que o carro não andou. Era pra ele andar, ué. Boa, boa ult, Fernando. Se manteve viva e segurou o ponto, é assim que tem que ser. Vem, amigo. Tem como errar tiro de asho, não. É só digitar exclamação loots? Não, você digita exclamação loots e aí segue as instruções dos loots. Cara, a acha é sinistra. Quero ela do Overwatch. Estaria eu criando polêmica? Mas, por favor. Prefere ela ou o Beric no WoW? Eu acho que não tem ninguém com a jogabilidade da Ashe no WoW, eu prefiro a Ashe do que o Beric lá. O Beric é um personagem que seria muito apelão no WoW, entendeu? Meio querendo me bater, oh shit, fui puxado. Eu vou reparar depois, eu tive a nítida impressão de que não tinha ninguém perto do carro na daquela hora que ele parou. 30 segundos remaining. 15 segundos remaining. O que é que é que eu estava procurando para proteger você? O que é que eu estava procurando para proteger você? Deixa eu ver! Ok. Tá na hora! Boa! Loja! Cauterizaram! Porque eu não consigo escolher o modo de jogo no Paladins, por exemplo, se eu não quiser jogar, proteger a carroça. Consegue sim, cara. Pode ser algum bug que tá acontecendo, entendeu? Nossa, mano. O cara comprou quebra de escudo. Senhor do céu. É cauterizar, mano. O cara quer quebrar o escudo de quem? De Makoa, velho. Makoa é só entrar no escudo dele e quebrar o Belly, que é a mesma coisa, só dar a volta e quebrar. Ah, se tivesse um Fernando ou um Torval, já tem Tenderia. Tchau. E aí, safadinho. E aí, safadinho. É, amigos, tá difícil. Tô ligado. A Aja tá te flanqueando. Não dá de porra nenhuma. Pode vir todo mundo que eu tô esperando aqui. Tchau. 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 Olha, parou meu dash. Vou morrer. Tem um cara lá em cima parado. O que a ult da Lian faz? Dá dano. Dá dano. Só isso. A ult dela dá dano. Nossa, quanto camper ali, cara. Que ódio. Vou morrer. Espeta. Os caras fizeram, sei lá, uma estação de campers ali. Boa. Ataque. Vai, vai, vai. Explode tudo com essa Eevee aí. Vai chegar e lutar no meio da galera. Ataca, vai. Ataque. Vai que ele vai dar challenge. Vai que ele vai dar challenge. Vai que ele vai dar challenge. Vai. 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 Cadê a Eevee? Não vai lutar não, amigo? O que é que é a sua frente? Vai. 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 Caraca, a Eve eu não via lutar uma vez. Vocês imaginam o ar condicionado no 15 e a gente suando? Como assim o ar condicionado no 15? Nunca tive um ar condicionado, não sei como é que funciona. Como é que funciona o ar condicionado? O que é esse Jason aí? Skins da Rairaz. É isso aí, minha amiga. É isso aí. Nossa, vem tentando escar de dano, velho. Como é que faz, amigos? Olha o frag desse lixo. Por que que eles estão brigando? Nossa, a May ficou 8.23. E aí, Mota, beleza? Galera, lembrando, preparem-se. Eu vou colocar os itens na lojinha hoje, hein? Tem algum item do Paladins que você está querendo? Tem algum item do Paladins?